Oi lindas e lindos, tudo bem meus amores? Eu espero que vocês estejam bem, nós estamos ótimos, graças a Deus e solta a vinheta! Meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e depois de alguns dias sem gravar pra vocês, eu voltei aqui né? Então, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, respondendo as perguntinhas lá do Instagram, eu coloquei lá uma enquete, né? É uma enquete não, é uma caixinha de perguntas pra vocês fazerem as perguntinhas sobre o que vocês quisessem, pra eu estar aqui respondendo pra vocês, pra ser o vídeo mais diferenciado, né? Então eu anotei aqui, não repara a letra, eu anotei com pressa, tá bom? Mas antes de eu começar a responder as perguntas, não esqueça de deixar o like aí pra me sentir que vai gravar mais vídeos, tá bom minha gente? Você deixar no like vai ajudar pra, vai me ajudar ao YouTube, indicar o vídeo pra outras pessoas e assim fazer com que o canal cresça O canal parece que parou, não aumenta mais nada, já tá com bem o mar de mês que o canal tá numa quantidade só de inscritos, não aumenta mais Então vamos deixar muito like aí pra tá me ajudando aí na divulgação do canal E se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E me siga também lá no Instagram que vai tá passando aqui, vou deixar na descrição do vídeo Então vamos embora porque eu quero gravar esse vídeo bem rápido, vai ser um vídeo bem prático, sem ser demorado Porque é muito chato o vídeo, demorado A primeira pergunta é De Pedro Henrique Pedro Underline Henrique Underline, ele perguntou assim E o canal? Por que ele perguntou isso minha gente? É porque eu passei mais ou menos uma semana Ou uma semana e pouco sem postar vídeo É porque minha gente Eu percebi que vocês estavam interagindo muito pouco aqui no canal E eu tava sem entender o porquê Da falta de interação de vocês Por isso eu dei um tempo pra poder ver o que era que ia acontecer Se alguns de vocês iam se interessar Se vocês iam perguntar Entendeu? Algumas pessoas se interessaram, outras não Mas enfim Mais pra frente eu explico mais pra vocês Mas estou aqui, né? O canal está aqui Eu não vou desistir do canal Não vou apagar o canal Se acontecer de algum dia eu parar de gravar vídeo O canal vai ficar aí disponível pra você assistir E sempre quando vocês quiserem Então se um dia eu chegar e desistir do canal Podem ficar tranquilos que eu não vou privar os vídeos Não vou apagar os vídeos Vou deixar tudo aqui liberado pra vocês A outra pergunta quem fez foi Aline underline H E ela perguntou não Ela só afirmou Só falou, né? Estou com saudade dos seus vídeos Obrigada, minha linda Você foi uma das pessoas Igual o Pedro também Perguntou sobre o canal Que se preocupou em saber dos vídeos Que cobrou, né? Eu acho que pra gente que produz conteúdo É sempre bom os inscritos da gente Estar cobrando, sabe? Conteúdo Cobrando, sabe? Cobrando vídeos sempre Quando a gente não posta É sempre bom vocês virem aqui E dizer Cadê o vídeo? O que aconteceu? Eu posto o vídeo, entendeu? Porque isso dá incentivo Isso dá incentivo Agora quando eu posto vídeo hoje Eu já passo 3, 4 dias Sem postar E vocês não dizem nada Aí a gente vê que o interesse está pouco, né? Mas os vídeos estão aqui O canal está aqui, tá bom? A gente vai continuar Próxima pergunta é da Daniela Underline Marília E ela perguntou Depois que Sofia nasceu Você já teve suspeita de gravidez? E sim, minha gente Já Duas vezes eu já tive suspeita E já cheguei a fazer teste e tudo Né? Porque assim Eu não tomava remédio nenhum Eu passei um ano e meio Sem tomar nenhum Não conseguia tomar nada Porque eu amamentava E eu sabia que se eu tomasse o anticoncepcional O anticoncepcional ia fazer o meu leite secar E Sofia Mamo bastante Até hoje Sofia Mamo bastante Então Isso foi um dos motivos Que eu não tomava o anticoncepcional Daí quando eu comecei a tomar o anticoncepcional Aí tipo Antes de eu começar a tomar Veio uma vez pra mim Aí passou o que? 3, 4 vezes não veio Depois veio de novo Aí depois veio Aí depois no outro mês Veio de novo Aí quando foi pra vir Na terceira vez em seguida Não veio Aí eu pensei E agora? Mas aí eu fiz o teste E não deu Deu negativo E depois desceu Com alguns dias desceu E outra vez também eu tomando o anticoncepcional mesmo Ela demorou a descer Chegou o dia De eu começar a tomar o remédio de novo E não veio pra mim E eu tomei o anticoncepcional Que eu fui no dia de cima Então acho que foi só Algum Alguma coisa hormonal Pelo fato de estar amamentando ainda Mas sim Mas sim Já tive De vez em quando Eu fico com o pé Atraído Com medo Porque eu não faço plano de engravidar agora Tá bom Minha gente? Por esses Esses anos aí Pra frente Eu tenho outros projetos Pra eu Alcançar junto com meu esposo Pra poder daí A gente pensar em um novo filho Tá bom? Próxima pergunta A Camila Underline Lima Um Perguntou Qual é o seu maior sonho Além de crescer no YouTube? Ó minha gente Crescer no YouTube Eu não considero mais um sonho Pra mim Porque tipo assim É tão difícil Tão difícil Você ver assim Você se esforça Você faz Você se cansa Eu já fiquei até meia noite Editando vídeo Sabe? E é cansativo Pra eu Que eu criança pequena Tá produzindo conteúdo pra vocês Não é fácil Porque é eu que edito É eu que gravo É eu que posto As thumbs dos vídeos É eu que faço Tudo é eu que faço Aí é puxada Aí tem horas Que a gente fica meio Ai, será que é isso Que eu quero? Sabe? E ao mesmo tempo Eu queria muito Porque seria um trabalho Pra mim seria ótimo Porque eu ia conseguir Trabalhar em casa Né, minha gente? Precisava da gente Trabalhar fora Eu postando vídeo Pra vocês Já ia ser um trabalho Pra mim Por isso assim Eu não coloco mais Eu crescer no YouTube Como um sonho Pra mim Porque Eu coloquei na mão de Deus Se tiver de acontecer Aconteça Se não tiver também Paciência, né? Porque não é pra ser Porque o que Deus tem preparado Pra mim não é isso Mas o meu sonho Assim, a não ser isso Que não é mais É conseguir terminar De fazer minha casa Porque pra quem Que a gente já viu Quem já veio aqui em casa Que é conhecido Mais próximo de mim Sabe Falta fazer algumas coisas Falta fazer a cozinha Falta fazer a área Falta fazer o Como é o nome, minha gente? Ai, eu não esqueci O muro Que vai ser a área de serviço Outra cozinha Tem um banheiro atrás Que a gente começou a fazer Falta terminar de fazer A casa não tem pintura específica Nem nada Falta a gente imobiliar A casa direito O sofá Falta reformar Então falta fazer Muita coisa aqui na casa Então o meu sonho É finalizar tudo Terminar de fazer a casa E dizer assim Agora Não tem mais nada Pra fazer na casa A casa tá do jeito Que eu queria Então O meu sonho é esse É terminar tudo Tudo, tudo, tudo Da casa Gildivan J.S. perguntou Pretende se casar na igreja? E sim, eu pretendo Quem não? Eu já sou casada Vai fazer oito anos Que eu moro junto Com meu esposo A gente é casada Só no civil E não é casada na igreja E eu faço plano Quem sabe um dia A gente não casa Vamos colocar na mão de Deus E a gente um dia programa E se planeja E faz um casamento Aqui eu gravo pra vocês Tá bom? Mas sim, eu tenho vontade De casar na igreja E meu marido Vocês sabem, né, minha gente? O homem já é marracinho Pra essas coisas De casamento de igreja Mas tenho certeza Se for pra casar na igreja Assim, ele casa Acho que ele tá danado Prestando de tempo Né, Tita? Sofrer Próxima pergunta Cristiane Liz Perguntou O que aconteceu Com aquele bichinho No fio elétrico Que você mostrou Outra vez nos stories Então, minha gente Por isso que é importante Vocês me acompanharam no Instagram Porque eu sempre tô Postando algumas coisinhas Por lá E um dia Alguns dias atrás Uns 15 dias mais ou menos Eu coloquei nos stories Do Instagram Um sonho As pessoas aqui Chamam sonho Outras pessoas Chamam sagui Tá bom? Acho que o nome O nome verdadeiro dele É sagui Ele se pendurou No fio E o bicho Morreu ele ter ocultado E ficou pendurado Daí Esse Gil de Ivan Aqui Que fez a pergunta Que é meu cunhado Tá bom? Ele é irmão do meu esposo Ele veio E tirou O bichinho Ele veio de Serra Talhada Que a mãe dele morava Perto de mim Então ele veio pra casa Da mãe dele E também pra tirar o sonho Então ele pegou um pau E derrubou o sonho E tirou ele de lá Mas infelizmente Ele já tava morto O que que se fazia? Então foi isso que aconteceu Com o sonho Tá bom? Então, minha gente As perguntas foram essas Eu espero que vocês tenham gostado Daí, né? Vamos perguntinhas Tipo assim Super mega básica Eu confesso Que quando eu coloco Pra vocês Nessa caixinha de perguntas Lá no Instagram É porque eu quero pergunta Minha gente Eu quero pergunta Regaçando tudo Eu quero pergunta Assim Pergunta da pergunta Mais perguntada Sabe? Mas enfim Tudo tem o seu tempo, né? Então Quando eu coloco A caixinha de perguntas Ou então Nem precisa, minha gente Eu coloco a caixinha de perguntas Na hora que você tiver Alguma dúvida Sobre alguma dúvida Pode vir me perguntar Não se acanhe Não tenha vergonha Nem se limonha Pode me perguntar Pode perguntar aqui Nos comentários também Que se eu não Não responder Lá nos comentários mesmo Eu vou responder Aqui Num vídeo específico Pra todo mundo Que as vezes O que você pergunta Nos comentários É dúvida das pessoas também Tá bom? Então é isso Não esqueça De deixar o like No incentivo a gravar mais vídeos Se inscrever no canal Me seguir lá no Instagram Pra me acompanhar Tá bom? Então é isso, meu gente Um super beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau